Sento o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Agrestina. Amanhã de sexta, nove de setembro. É importante dizer que a feira de Agrestina foi realizada no dia de ontem. Vocês estão acompanhando imagens aqui da parte central. Agrestina, que se prepara para a realização do seu desfile cívico. Aqui adiante ainda tem algumas bancas, né? O pessoal aproveitou aqui, ó, para fazer realmente uma vendinha extra, né? Mas a feira de Agrestina foi realizada no dia de ontem. E aqui, pelo menos, o camarada pode comprar um frango abatido, né, senhora? Bom dia. Bom dia. A feira foi ontem, né? Foi, sim, com certeza. Agrestina está se preparando para o desfile cívico. Isso. É no domingo. E no sábado, né? É, no sábado e no domingo, né, vai ter o desfile aqui. Tem pessoas até que perguntam por que dois dias, é porque no sábado é o pessoal da área rural. Isso. E no domingo é as bandas, né, que se apresentam. E como é que foi a feira no dia de ontem? Foi legal. Nós pensava de ser até mais fraca, mas foi legal. Foi boinha. Não foi tão ruim, não, como nós pensamos, não. Tá entendendo? Graças a Deus, Jesus prepara tudo, né? É verdade. E o preço do seu frango, tá de quanto? Tá a 13. 13 reais. Que tipo de galinha é essa aqui? É matriz e frango. E quanto faz? 13 reais qualquer um? Não, a matriz é 14 e o frango aqui é 13. Quem quiser comprar toda a sexta, é todo dia, né? Todos os dias, aqui tem. Essa feirinha aqui é todos os dias. Ah, essa feirinha, ela fica fixa? Fica, com certeza. Olha, então o pessoal da região quiser vir pra cá todo dia. Com certeza. É, eu tô aqui no banco da amiga, mas todos os dias ela tá aqui, viu? Muito grato pela atenção, viu? Obrigada. Olha, ela informou que todo dia tem mercadoria pra vender aqui, pessoal. Aqui a gente tem alface, tem repolho, tem abacaxi e tem também o tomate. O tomate tá bonito, né, patrão? Bom dia. Bom dia. A de quanto o tomate? 4 reais. Um quilo. É. Além do tomate, o seu também tem a batatinha. Eu tenho 4 também. 4 também. E a cebola? A cebola é 6. A cebola deu uma aumentada, né? Cenoura, 4. Certo. O vento, 2 reais. Alface, 2. Olha. Papaxi, 2. E tem os pacotes também aqui, né, padrão? É, 2 reais. Dois conto. Além do mais, o senhor tem tempero, né? Tem tempero, alho, coralal. Aqui é no copo? É. Tá de quanto o copo? 2 reais. Dois conto. E o alho? O alho é 2. Dois conto. E quem quiser comprar, é só vir... E a barraca do vilão. É o palmeirense. É. E a feira foi realizada ontem? Convei ontem. Como é que foi a feira? Foi boa. Pra mim foi boa. Agora eu não sabia. Todo dia tem aqui essas bancas fixas, né? Tem. Domingo a domingo a feira aqui. Se o camarada quiser comprar mercadoria, domingo a domingo. Tem tudo. Domingo a domingo. Boa, né? É. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Muito grato pela atenção. A gente tá direto de Agrestina. Feira foi realizada ontem. Foi realizada por conta do desfile cívico, né, senhora? Bom dia. Foi realizada a feira ontem. A senhora trabalhou na feira? Trabalhei na feira, sim. E aí, como é que foi a feira de ontem? A feira foi boa. Uhum. E hoje, nós botamos todos os dias aqui, né? Eu fiquei sabendo. No dia da feira lá. E aqui é todos os dias. Que bom. Quer dizer, todo dia tem tapioca? Todo dia tem tapioca. Tem massa? Tapioca, massa, beiju, tapioca de coco, tapioca de queijo, a castanha, a bulá, a chararuta. E o preço continua o mesmo? O mesmo. Ovo de capoeira. Tá de quanto ovo de capoeira? O ovo de capoeira tem de um real e tem de noventa centavos. Aí depende do tamanho do ovo. É. E quem quiser comprar essa vai vir na banca? E dos Anjos e o Antônio Lima. Ó, o seu Antônio tá pegado ali na tapioca, né? Tá pegado na tapioca. Tá fazendo a tapioca. Olha lá. A gente tá direto de Agrestina. Importante dizer que essas bancas ficam aqui todos os dias. Quer dizer, todo dia tem mercadoria, padrão. Tem, todo dia tem mercadoria, meu amigo. Bom dia. Bom dia, primeiramente, né? É, tudo bem com o senhor? Agrestina, tá tudo bem. E Agrestina se prepara para o desfile? Com defesa, o desfile de Agrestina. É, faz uma administração política. Noventa e quatro anos e todos os outros estão por aqui para colaborar e fazer a feira. Galinha bem abatida. E quem quiser comprar galinha boa e especial, procure o amigo Deda. O Deda da galinha. O Deda da galinha. Todo dia aqui, né, Deda? Todo dia eu tô aqui. Com o nome de Jesus, tô aqui para receber todos os amigos, toda a população. Que chuva ou que faça sol? Que chuva ou que faça sol. Eita. Bora comprar. Tá de quanto, Deda? Prazer em ver com o senhor, viu? E quanto quilo? Treze. Treze? Treze real. Olha aqui, pessoal. Treze reais e um frango abatido na hora. Um abatido na hora. Quentinho, quentinho, chegou agora. Chegou, quentinho, quentinho, chegou na hora. Como diz o popular é feito caldo de cana, né? Com certeza. Muito obrigado. É um prazer aí conhecê-lo, viu? Tudo de bom? Eu sempre assisto seu programa na televisão, mas hoje eu tô conhecendo. Muito obrigado. Obrigado. Aqui também tem mais frango abatido. Lembrando que a feira foi realizada ontem, né, senhora? Foi, sim. Devido à questão do desfile cívico, a Grestina vai ter desfile amanhã e domingo. É, estamos em festa. É uma festa maravilhosa, né? É verdade. Festa da família. Uhum, perfeito. E o seu frango tá de quanto? Tá de treze. Treze reais. E tem matriche também. Tá ali, matriche aqui, ó. Olha, gente. Matadinha na hora, a quatorze reais. A batida com total higiene, né, senhora? Todos os dias estou aqui. De domingo a domingo. Todo dia, hein? É. Então, camarada, quiser comprar, é de domingo a domingo? De domingo a domingo. Estou aqui. Só falar direto com a? Dos anjos. Ah, dos anjos. É, a irmã dos anjos. Obrigado, viu, irmão? Obrigada. Deus abençoe. Olha lá, gente. Aqui também tem mais frango abatido. A gente tá direto de Grestina e eu diria que é uma mini feira, né, jovem? Bom dia. Bom dia. Todo dia você vem pra cá também, não? É, todo dia. Você tá vendo o quê aqui? Frango. Ah, frango abatido. É. A partir de quanto? Treze reais. O quilo. É. Que tipo de frango tem ali? Tem frango normal de granja e tem galinha capoeira. Você também trabalha na feira livre. É. E como é que foi a feira ontem? Foi fraca, vamos dizer. Só que não foi mais ou menos. É, muita gente não sabia. Hoje mesmo já chegou várias pessoas que não sabiam que a feira tinha sido ontem. Mesmo sendo de Grestina? Mesmo sendo de Grestina. O pessoal do sítio também. Muita gente não sabia que a feira era ontem. Porque tem dificuldade, né, o pessoal se locomover da areia rural pra cá, né? É. E o pessoal já tá acostumado, né? Vindo só na sexta-feira, por conta da feira. Mas muita gente não sabia. Pois é. Eu também não sabia não, viu? De qualquer forma, é por uma boa causa, né? É. É o desfecível. É. Sábado e domingo. E vamos ter festa, né? Com certeza. Convidar o pessoal da região pra vir pra Grestina. É. Pode vir. Aqui tem lugar pra todo mundo. Muito grato pela atenção, viu? Graças. Olha aqui, quem quiser comprar frango, seu nome, jovem? Crislane. É a Crislane. Pode vir pra cá, hein? Frango abatido. Rapaz, aqui é interessante que as bancas, elas ficam fixas. E aqui o camarada pode comprar até um cafezinho, né, padrão? Bom dia. Bom dia. E tem a cafeteira, não? Tem cafeteira, sim, aqui. Olha, a partir de quanta cafeteira? 30 reais. 1 litro e 300, ela. Já sai prontinho, já. O café e a cafeteira. O café e a cafeteira. Também tem um, faz o cusco recheado, hein? Esse é, como chama essa cusco recheada? É o peitinho. O peitinho. É o peitinho, né? E é um sucesso. Demais. Olha aqui, é rapidinho pra fazer, né? Já sai prontinho. Cinco minutinhos, já tá pronto. Tá vendo, só ele tá de quanto a cusco recheada dessa? Tá de 20 reais. 20 reais. Quer dizer, baratinha, prática, né? Com certeza. E tem bolacha, rapaz. Olha aqui, ó. Parece mais um supermercado, né, padrão? Exatamente, quase lá. Todo dia o seu tá por aqui também? Todo dia, todo dia. Todo dia a gente coloca. Pode não estar aqui, tá na feira livre. Mesmo quando tem feira na sexta? Isso. Ali próximo ao Constantino. Olha, que legal. Quem quiser comprar, pode me procurar. Exatamente, com certeza. Seu nome, padrão. É, Márcio. O Márcio tá por aqui, ó. E quem quiser comprar mercadoria, vem pra banca do Márcio, pessoal. A gente tá direto de Agrestina. Vocês estão vendo aqui adiante os preparativos, né, para o desfile cívico. Aqui a gente tem a parte central de Agrestina. E o pessoal já tá montando ali adiante o palco. Olha lá. O palco tá sendo montado, gente. E aqui vai acontecer o desfile cívico. Agrestina, que tem uma praça fantástica, né? E uma igreja muito bonita, gente. Olha, parece que tem carne ali no açougue, hein? Deixa eu seguir até o açougue. O pessoal aqui também tá pegado na negociação e tem até um peixinho aqui, rapaz. Hoje é sexta-feira. É tradição peixe, né, padrão? E de quanto quilo da tilápia? Dezesseis. Dezesseis reais, pessoal. Ainda tem um frango abatido. Tá saindo por quanto o frango, padrão? Treze reais. Um quilo? É. E quem quiser comprar, vem na banca. Dá sério. Como é que foi a feira do dia de ontem? Fraco, fraco. A feira foi fraca ontem. Na sua opinião, foi uma feira... Fraco, fraco. É, mudou a feira de um dia, de um... Oficial, né? É, e pronto. Fica tudo mundo. O povo chegaram mesmo de gente hoje aqui pra comprar, que vem fora, que vem pra feira em um... Só do pessoal da área rural, né? É, pois. E não avisaram cê, tá entendendo? Ontem foi avisado mesmo, 11 horas do dia, que tinha feira e pronto. Ficou... Quando o sítio cai, pô, já chegou hoje aqui. Quatro, quatro, cinco pessoas pra ir pra feira. Aqui não tem feira. Pois é, mas é por conta do desfile, né? É, é por conta do desfile e pra limpar a rua, né? Pra ficar limpo e limpo o desfile, né? É verdade. Tá aqui, gente. Quem quiser comprar um peixe, pode vir pra cá. Ou frango abatido. Grato pela atenção. Obrigado. É o açougue que tá funcionando aqui, ó. A gente tá direto de Agrestina. Vocês observam aqui que as ruas estão sem as bancas. Até porque a feira, ela foi realizada no dia de ontem. Mas aqui ainda tem carne, rapaz. Aqui tem carne todo dia, padrão? Todo dia, meu amigo. Todo dia. No Vilha, vamos como sempre. Olha, a carne tá de luxo. Tá, a primeira. A feira foi realizada no dia de ontem? Ontem. Por conta do feriado que vai ser aqui dia 10 de setembro. 10 de 11, né? Subação política e desfile e cívico, né? Isso, isso, isso mesmo. Olha aqui, gente. Mas quem quiser comprar carne, pode vir pra cá. O Vandecarro, todos os dias aqui no açougue público. Ah, todo dia o senhor tá aqui? Todos os dias. Sempre com no Vilha, é? No Vilha. Só mata no Vilha. Mateus Núnio, vice-prefeito de Agrestina. Gado dele. Olha aqui. E a costelinha tá de quanto? R$25,00 aqui, meu amigo. R$25,00. Tem fraldinha, né? Fraldinha. R$30,00. R$30,00 contra a fraldinha, pessoal. É. E quem quiser comprar uma carne de luxo... José Vandecarro, todos os dias no açougue. Vem pra cá. Venha-se embora com fé em Deus. E desejar um bom destino pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Um paz de saúde e sossego pra todo mundo. É verdade. Muito grato, viu? Fica com Deus. Aqui, pessoal. E aceita cartões, aceita pix. É Agrestina. Bom, a gente vai encerrando aqui a transmissão. Agradecendo a todo mundo. Pessoal que curte. Pessoal que comenta. Pois é, gente. A feira foi realizada no dia de ontem. E Agrestina se prepara para o desfile cívico de Agrestina Campos Sales para a rede social.